E essencial eu lembrar a todos, todas e todes, que a pré-venda voe de janeiro abriu, gente! Estamos com o pré-venda voe rolando, a pré-venda voe desse mês aqui já me trouxe alguns autores que bateram a meta, inclusive, começando o ano só com alegria, e a gente tem alguns outros que obviamente não estão aí vendendo pra caramba e tal, então o seu apoio é muito importante. Como é que funciona uma pré-venda voe? Pra quem tá por fora, né? Esses livros aqui, eles são de autores que foram selecionados pela Flive pra ter uma publicação semi-tradicional. Ela é tradicional? Ela é, desde que o autor consiga vender, pelo menos 50 livros aqui na pré-venda. Por que que ela não é uma publicação totalmente tradicional? Porque são escritores e escritoras que ainda não tem um público grande, ou seja, quando você compra um livro voe na pré-venda, você tá ajudando um escritor que ainda não é um escritor profissional ou que não tem um público grande ainda, a conseguir lançar o livro dele de graça e ter um começo de carreira ou pra esse livro muito melhor. Então faz muita, 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 muita diferença. E em tempos de livro sendo lançado por R$240,00, livro sendo lançado por R$100,00 em brochura, você pagar 70 pila e com frete grátis, tá valendo a pena. Tem alguns livros com frete grátis, outros livros que não estão com frete grátis, mas vocês vão perceber que os livros que não têm frete grátis esse mês, eles estão mais baratos dos que têm frete grátis. Então tem um equilíbrio ali, você pode dar uma olhadinha, é fácil, é só entrar em flyve.com.br, aqui na aba inicial, você vai encontrar aqui em pré-venda voe e em destaque, os livros que estão esse mês aqui em pré-venda pelo voe. Qualquer livro aqui que você comprar, você vai apoiar esse escritor, tá? Você pode comprar vários, você vai apoiar todos eles e é muito importante. Só quem é escritor sabe o quão importante é você receber esse voto de confiança do seu colega escritor, do seu colega leitor, do seu colega de mercado editorial. Aqui no chat tem algumas pessoas que passaram pela pré-venda voe. Então eles sabem o quão importante é da gente arregaçar. E mano, eu acho que uma noiva para a Hades aí que a Lorena citou é o best-seller dessa pré-venda voe, tá? Não tenho certeza porque não acabou. Agora é dia 17 gravando, a pré-venda vai até o dia 31. Mas por enquanto uma noiva para a Hades está sendo o best-seller da pré-venda voe de janeiro. Mas tem outros livros que estão vendendo super bem também. Então final do mês aí eu trago para vocês mais informações. E é isso, não esqueça de comprar os livros, apoiar os seus colegas.